Ainda em Covid, gente, nós sabemos, né, que os casos de Covid apresentaram redução significativa em todo o Brasil. Aqui em Três Lagoas não foi diferente. Agora vem se aproximando, né, o final do ano, as festividades, Natal, virada do ano, aglomerações. Será que é o momento pra isso, né? O ano passado muitas pessoas evitaram passar as festividades de final de ano com seus familiares, porque nem todas as pessoas estavam vacinadas. E agora com a vacinação, será que, né, as pessoas já podem passar o Natal, o Ano Novo, né, aglomerados? Mas, gente, tem médicos aí, tem profissionais da saúde ainda recomendando para que as pessoas que não tomaram a vacina, né, para que as pessoas não passem aí essas festividades com pessoas que não foram vacinadas. Os casos de Covid apresentaram redução significativa em todo o país se comparado ao ano passado e ao início deste ano. Apesar da redução, o médico Vinícius Neves alerta que as pessoas ainda precisam ficar atentas, mesmo com a diminuição no número de casos. Hoje a gente está numa realidade infinitamente mais tranquila do que alguns meses atrás, e isso sem dúvida por conta da vacinação, né, as internações estão muito baixas, o número de casos diários está bastante reduzido, embora a gente ainda tenha. A gente ainda tem alguma incerteza, porque não se sabe o tempo que as vacinas duram, o tempo que elas protegem a gente, e a gente ainda está lidando com um grupo de pessoas que ainda não querem se vacinar. Essas pessoas que não se vacinam são o que impede a gente de estar ainda melhor e de sair mais rápido dessa situação, por exemplo, deixar de usar máscara, né, ou ter restrição em alguns espaços. Essas coisas se mantêm ainda porque a gente ainda não alcançou o nível de pessoas vacinadas o suficiente para ter essa segurança. Mas a nossa perspectiva é que a gente consiga ter os eventos de final de ano com bastante tranquilidade. Em Três Lagoas, cerca de 15 mil pessoas ainda não completaram o ciclo vacinal contra a Covid. Dessas, 10 mil não tomaram a segunda dose e 5 mil adolescentes não compareceram para se imunizar contra a doença. O médico comentou essa resistência por parte de algumas pessoas. Existe ainda alguma incerteza sobre riscos, né, a gente alerta que os riscos são infinitamente baixos, né, no mundo inteiro foram mais de bilhões de pessoas que tomaram a vacina com casos, assim, de reações muito raros. Mas a desinformação, as famosas fake news, né, a politização de uma pauta que deveria ser uma saúde pública de uma maneira global. O Brasil tem um histórico de vacinação tão importante assim e hoje a gente tem movimentos contrários à vacina que são extremamente danosos, que trazem não só um problema da pandemia de estar se estendendo, talvez, por mais do que deveria, como faz surgir outras doenças, como a gente tem visto, como é o caso do sarampo, por exemplo. No final do ano passado, em decorrência do número elevado de pessoas contaminadas, a recomendação foi para que as pessoas evitassem participar das festividades. Para este ano, o médico deu a dica. Esse ano está muito mais liberado. O que a gente recomendaria é, pergunte se as pessoas que estão com você estão vacinadas. Passe as festas de final de ano entre vacinados. Evite estar entre os não vacinados, porque eles transmitem mais e podem levar a problema, inclusive, para quem já tomou a vacina. Mesmo com a redução significativa dos casos e também de mortes por Covid-19 na cidade, o médico Vinícius Neves entende que o uso da máscara ainda se faz obrigatório em Três Lagoas. Sem dúvida, né? A gente precisa alcançar, pensando na variante Delta, que é a que mais contamina, pelo menos 80, 85% da população totalmente imunizada para que a gente tenha uma segurança. Hoje a gente está alcançando uns 70 e poucos por cento. Eu acho que pelo menos um nível maior a gente precisa para poder liberar a máscara.